Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui no canal hoje para mostrar para vocês um SUV, o SUV Compass, que foi produzido em 2007 nos Estados Unidos, que vem ganhando força aqui no Brasil. E esse modelo que eu vou mostrar para vocês agora, esse modelo ele teve uma evolução na engenharia dele para trazer uma pegada mais off-road. Então eu vou mostrar para vocês a partir desse modelo aqui, que a Jeep tornou uma febre aí no Brasil. O Jeep Compass, ele oferece três versões. A versão Sport, que no caso não é essa versão, é uma versão de entrada Sport com rodas menores, a área 17. Já vou mostrar para vocês qual que é essa versão. Também contém a versão número 2. Já a versão Longitude, ela contém bancos em couro, mas não contém também o teto em Black Piano, tá? Então, mas ela contém já as rodas Aro 18. Então existe a versão Sport número 1, a versão número 2, que é a Longitude, e agora a versão número 3. A versão número 3, para vocês identificarem ela, contém esse logo na traseira aqui escrito Limited, né? E essa versão, ela contém esse teto aqui em Black Piano, que fica bem bacana, né? Dá uma esportividade a mais no Jeep Compass. Fica bem bonito, combina com esse acabamento, que assim, tomou febre no Brasil, né? É líder de vendas e, né, é imbatível aí esse Jeep Compass. Muito bonito mesmo esse acabamento que ele tem. Então, já que vocês entenderam que a versão Limited, ela contém rodas Aro 18, né? Com outra, outro acabamento. Ela contém Black Piano, ela contém também esses frisos, que ficou muito bonito aqui, ó. Repare que ele deu um acabamento lindo, né? É um carro, pessoal, vou falar para vocês, é um carro, sim, com valor abaixo, né? Do que vocês imaginam. Porque é um carrão, de verdade é um carro muito, muito marcante esse Jeep Compass. O Jeep Compass Limited, ele contém, né? O farol em LED. Já o farol de neblina, analógico, ele contém essa grade aqui, que ficou muito bonito, ó. Esse acabamento aqui, né? Essa assinatura aqui de LED nos faróis. Olha que lindo essa assinatura da Jeep, ó. A gente dando um pulo aqui na traseira, né? O Jeep Compass, ele contém também essa assinatura aqui da Jeep em LED nas lanternas traseiras, né? Ficou bem bonito. Chama atenção, pessoal. É um destaque, um diferencial aí, né? Com uma saída de escapamento dupla. Dá uma esportividade a mais aí para o carro. Lembra do friso que eu falei para vocês? Ele contém esse friso, ó, né? Pelo carro todo aí. Essa traseira aqui, quando lançou, eu vou ser sincero para vocês. Ela lembra um pouco a Land Rover, né? Land Rover, ela tem uma traseira Evoque. Ela tem essa traseira mais, né? Mais pequenininha, esse vidro de trás. Então, lembra bastante ela. E essa traseira da Compass é sensacional. O porta-mala aqui do Jeep Compass, pessoal, ele tem a capacidade dele para 410 litros, né? Você pode reparar aí que é bem grande mesmo. É uma SUV aí que tem um, contém, né? Essa iluminação aqui. Desse lado também. É bem completo. E o porta-malas dela, da Jeep Compass, é bem grande, ó. 410 litros. Aqui a gente já começa a analisar um pouquinho dos acabamentos aqui dos bancos traseiros, né? Em couro. É um acabamento de primeira qualidade, ó. Bem bonito. Já já a gente vai pular ali para frente. Esse Jeep Compass, ele não contém teto solar, tá? 2018 era bem raro os Jeeps virem com teto. Tinha que pedir de fábrica, demorava mais, né? Ultimamente agora está saindo todos com tetos, mas demorava bastante para chegar. Era um negócio mais exclusivo em 2018, tá, pessoal? Notas a interna dele. Bem bonita. Vamos pular ali para os bancos traseiros. Apresento esse acabamento em couro aqui, ó. Nessa costura. Meio com tom amarelado. Contém esse puxador aqui que ficou bem bonito, né? Um puxador bonito. Aqui, pessoal, é um plástico resistente, duro, tá? Aqui também é um plástico mais resistente, duro. Contém esse alto-falante aqui. Pode notar que é um acabamento bem, assim, né? Bem refinado. A gente já... Já passando aqui para os bancos traseiros, notas que ele tem um desenho, né? É um couro mais, assim, mais molinho, tá? Contém uns furinhos aqui também. Aqui é um porta-copos, né? Pode colocar dois copos aqui. Aqui também, se você quiser fechar. Cabe três pessoas tranquilamente aqui na parte de trás. Esse acabamento dos bancos. É um acabamento bonito, tá? É um couro, assim... Eu digo para vocês que é olhar um couro mais mole, tá? Não é aquele couro tão forte. Agora eu vou mostrar para vocês uma diferença. Olha, esse banco aqui, eu tenho 1,76m. Mas está regulado para mim em dirigir ali na frente, né? Olha o espaço que a gente tem aqui, ó. Quatro dedos. Mais quatro dedos. Pessoal, oito dedos. O espaço é muito grande, ó. Então é um carro que tem um espaço muito grande aqui nessa parte traseira, tá? E o Jeep Compass contém saída de ar-condicionado nos bancos traseiros, né? Isso é muito... Para quem senta aqui atrás, tudo, isso é muito bom. Mas, pessoal, eu fiquei até surpreso aqui, ó. Com essa medida. É um espaço muito grande entre... Entre o banco frontal e o banco traseiro. Aqui a gente já consegue verificar um pouco do acabamento aqui. Olha o volante do Jeep Compass. Essa multimídia, se eu não me engano, ela é 8.5 polegadas, pessoal. Esse volante do Jeep Compass, na época, isso em 2018, era muito lindo. Por que eu falo era? Porque a gente depois vamos comparar esse Jeep Compass com o modelo atual, né? Que aí já a multimídia mudou, né? Tudo mudou. Mas é um carro de 2018 que fez uma febre no mercado nacional, né? Esse volante aqui, essa multimídia do Jeep Compass era bem assim... Bem evoluída para a época, né, pessoal? Comparado o Jeep Compass, você pode comparar ele com uma BMW. A gente pode comparar ele com o Audi Q3. No meu canal tem comparativo. A gente vai fazer mais comparativos. Eu vou comparar ele com outras SUVs, né? Nessa casa de ano, depois a gente pega um outro Jeep Compass mais novo, 2023, e compara ele com as outras SUVs também. Então, vamos comparar esse Jeep Compass com a GLA, com a Q3, né? Dá para a gente comparar com outros carros aí. Deixa no comentário. Fala, Felipe, compara esse Jeep Compass com tal carro. Eu vou comparar para você aí. Deixa no comentário, tá? Ele tem esse sistema já avançado aqui, né? Você pode apertar e ele trava, ou ele abre. Esse acabamento aqui, né, da porta dianteira, pessoal, o mesmo acabamento do que ali atrás, né? Tem carro que muda e se não mudou, mantém a mesma linha aí. É esse acabamento em couro. A gente já passando aqui para a parte da frente do painel, ele contém esse black piano, né? Que deixou o carro bem bonito. Aqui que você, né, luzata, essas coisas assim, enfim. E aqui, a gente sentando aqui, esse é o volante do Jeep Compass. Eu falei para vocês que na época é um volante muito bonito, mas eu não gostei muito. Aqui, ó, aqui ele é muito grande, né? Tinha que ser um pouco menor. Eu acho que ele ia ficar mais bonito, tá? Mas agora eles arrumaram, colocaram, né, o Jeep Compass aqui. Ficou bem bacana agora esse modelo novo. Mas depois a gente faz um comparativo aí de valores, tudo, né? Então ele contém as borboletas aqui, né, no volante. Contém também aqui, você pode, né, a configuração aqui que você pode mudar tanto computador de borda quanto a multimídia, né? Contém essa multimídia aqui que eu vou mostrar para vocês, que é tudo touchscreen. Contém esse acabamento em black piano, ali também em black piano, né? Tem uma saída de som aqui, outra saída ali, outra saída ali. Ah, e os bancos aqui, né? Os bancos, ele não tem aquele puxadorzinho que você puxa aqui, igual nas BMW, nos Audis novos. Mas ele contém uma assinatura da Jeep, isso é muito, faz a diferença, pessoal, nos bancos, né? Bancos frontais. Você pode ver que ele é um banco, ele remete a ser um banco esportivo, né? É bem bacana, mas no estilo mais quadrado, contém uma alça grande aqui, ó. Aqui é a parte, né, do ar-condicionado, é um ar-condicionado duas zonas, né? Tanto para o lado... Eu vou ligar ele aqui, ó. É start-stop, você consegue ligar ele aqui. Esse é o câmbio. O câmbio dele é um câmbio mais simples, aparece aqui na multimídia ligando o Jeep. Aí, aqui, o ar-condicionado é duas zonas, pessoal. Você consegue controlar ele aqui, né? Desse lado aqui. E consegue controlar ele desse outro lado aqui. Ele tem várias regulagens aqui, pessoal. Você consegue, né, regular tudo por aqui, ó. Saída de ar-condicionado. Você pode abaixar a temperatura, aumentar, né? Tudo pela multimídia. Ou também por aqui, ó. Você pode fazer esse controle aqui manualmente. Mas é bem bacana para a época, né, 2018. Essa multimídia, assim, está bem avançada. Esse é o painel do Jeep Compass, né? É um painel... Igual eu falei para vocês, agora já está vindo ele digital, né? Todo digital, bem bonito. Ele marca até 240 ali, né? Depois a gente vai fazer um 0 a 100 com ele. Vamos ver a respeito de motor, de economia. Vou gravar vários vídeos para vocês aí. E se você estiver gostando desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Fala para mim no próximo aí. Já deixa no comentário. Fala, Felipe, próximo vídeo eu quero que você grava sobre, né... Sobre o gasto do Jeep Compass. Será que ele gasta tanto? Sobre as revisões. Esse carro aqui fez todas as revisões na concessionária. Ele tem iluminação aqui, ó, né? As revisões eu vou mostrar para vocês. Está tudo aqui no próximo vídeo. Fez todas as revisões. Eu mostro o valor também para você, né? Todas as revisões da concessionária. Ele tem aqui, ó, esses dois porta-copos. Também tem esse... Você pode guardar alguma baguncinha aí. Felipe, será que o Jeep gasta muito? Vou fazer um vídeo também, né? A gente vai abastecer ele, usar bastante aí para verificar se ele está gastando muito ou não. Felipe, esse Jeep Compass é um carro que eu... Se eu comprar, eu vou ficar preocupado. Eu vou fazer um vídeo tudo sobre isso. Primeiro vídeo aqui, ó, do canal. Estou falando um pouquinho da Jeep Compass. Já vai sair o segundo vídeo, né? Já vou falar um pouco mais aí. E a gente pode fazer vários comparativos. Esse Jeep Compass comparando com Q3, com GLA, com carro importado, né? Ou também com carro SUV, Kicks, carros nacionais aí. Há uma conclusão a respeito do lindo Jeep Compass que ganhou uma febre no mercado nacional. Que está até hoje essa febre, né? Vamos ser sinceros. E o valor desse carro? Pessoal, o valor desse carro... Olha lá, vocês vão ficar de queixo caído. O valor desse carro está na casa aí de 120 mil desse carrão, pessoal. É um valor alto, eu concordo com vocês, né? Eu não estou dizendo que é valor baixo, nem nada disso. Mas eu estou dizendo de todos os carros que estão aí no mercado, né? Esse Jeep Compass, esse carrão que eu mostrei para vocês aqui, o valor dele é aproximado 120 mil para você comprar esse Jeep Compass Limited. Então, o próximo vídeo eu vou pegar ele aqui para a gente dirigir um pouquinho com ele, tá? Eu vou falar para vocês de economia, estrada, motor, né? Vou falar para vocês se é um carro, né? Se é um carro rápido ou se é um carro que deixa a desejar um pouquinho. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, obrigado!